O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder.